MD começa, por aí por aqui Por aí Aí, então MD, Roberti e Alicis, ele é bom, gente Satisfação, galera Moro Demorou, agora eu chego aqui no freestyle Se é pra falar, então vamos falar da AIDS Vamos falar da AIDS Desenvolvendo no free Ai, ai, trono, vamos se prevenir Vamos se prevenir, na moral, rapá Já passou da hora de se conscientizar Se conscientizar Tem que andar na linha Aí, namora, vamos usar a camisinha Usar a camisinha, que o bagulho é complexo Sei que o geral aí gosta de fazer sexo Obrigado, isso é normal Mas até que chegar tem que ser natural Tem que ser natural Se não fica parado, pensa Não se contrai várias doenças Contrai várias doenças, irmão Pode que vamos sumir Pra combater as DSP Fazer uma R.A.P. na humilde com meus puta Tá ligado, olha aí, nós tomamos aí na conta Tomamos aí na louca Pra trazer essas emérica Tá ligado que eu não quero solução genérica Não quero esse tipo de bagulho, não Eu quero uma verdadeira solução Verdadeira solução Eu sigo no freestyle Demorou, irmão Então vamos tumbater a AIDS Demorou, galera? Vai, vai, vai Coisa do tempo, moleque, fica ligeiro Eu gosto em SD, eu vou tendo sempre a cabeça Você tem que conscientizar, só meu irmão É necessário, é uma batalha da vida Sem mosca, tem a doença e te leva Pra falar é pé Eu vou falar, eu vou na festa, eu pego as bases Piripaque, vai causar então Vai, moleque, se previne Porque se não se previne Não vai mantendo o procedimento da vida É fácil se perder, vai Até que se perderam com as puta Meu irmão, fica ligeiro, ajuda Adeus, a fé que edifica Se não difícil da vida Moleque, aqui é zica Piripaque, na rima, nas partidas Vai, é doa, é sinta Vamos se fregar, viu Moleque, tudo aí, firmeza, bora Se aqui que tem um pau, bora Estourar, fazer um só, moleque Você tá ligado, mas se prepara pra seca E vamos lá, fica ligeiro O meu irmão, ataca o exato E leva pra bola, cabelo, né Já, assim que é Vamos, manda tua fé Eu não faço certo Aqui, me apresenta o meu pau Eu vou ver, vai Tão batendo aqui, a AIDS do irmão É desse jeito mesmo, a gente segue na improvisação E segue com talento, tá ligado A gente vai desanimando A gente ligada, mas segue na levada É desse jeito mesmo Sai da base, mas não dá nada É desse jeito Restyle, é Tá ligado A gente cai de pé É desse jeito Rapaz, a AIDS É forte, mas a gente é muito mais A gente segue no improviso aqui Não dá nada não A cena é botar a cara sem cabuzo Então, tá desse jeito, tiozão Segue no improviso, tiozão É desse jeito O cara anda Escola Sócrates Tá ligado que a gente Late até na morte Se voltar, livrar A cabeça pura Tá ligado que a gente segue na rima Tá bem o improviso Não dá nada não Eu confesso na música Então, larga a mão Dá nada, tio Valeu, Alicinho Valeu, Albertinho Valeu, M&D Os três aqui no palco Fazendo o favor De trás pra frente Quem curtiu o Alicinho aí Faz barulho Da hora, da hora Quem curtiu o Robertinho aí Faz barulho Quem curtiu o M&D aí Faz barulho Da hora, da hora Me parece o M&D O vencedor da batalha De conhecimento Parabéns a todos É isso aí, galera Todo mundo Procura a quarta-feira lá O telefone, pá Que a gente combina Pra tu receber aquela grana Filmesa, galera Vino T drinking Veio Vino Obrigado.